Se você vier, pro que der e vier comigo Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair Ou a chuva, se a chuva cair Se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo Se você vier, pro que der e vier Se você vier, pro que der e vier